Olá, seja bem-vindo. Isso daqui é um dos melhores aplicativos, se não o melhor, que na minha opinião é o melhor, de transcrição instantânea que já vem com algumas notificações sonoras. Esse aplicativo ali é ideal para aquelas pessoas que querem transcrever a palavra de alguém. Por exemplo, você está num discurso, alguém está falando lá, num discurso lá bem alto, né? Você transcreve aquilo que está sendo falado e depois você pode ter acesso aquilo lá. Claro que você, ah, posso usar gravações. Sim, também, pode, né? Mas você já vai ter em texto, em transcrição em texto. Ele também serve para aquela pessoa que tem uma certa deficiência auditiva e ela pode, através desse aplicativo, ler o que a outra pessoa está falando. Eu liguei ele aqui, como você pode ver, ele vai falando aquilo, ele vai escrevendo aquilo que eu estou falando. E nas pesquisas que eu fiz, ele foi o melhor que consigo transcrever melhor aquilo que eu falava, né? Ah, bom, ele tem alguns sons também, por exemplo, se eu subir aqui, ó. Eu subi, vai sair o som de eu subir lá. E é claro que ele não vai transcrever perfeitamente todas as palavras, mas ele é o melhor, tá? E ele tenta, mesmo que estiver errado, ele tenta corrigir este texto. Então, aqui está o texto que eu transcrivi. Eu posso simplesmente segurar o dedo no teclado. Posso segurar o dedo, selecionar todo o texto, toda a transcrição. E eu posso copiar essa transcrição e jogar aí, talvez, por meu WhatsApp, ou seja, o que for. Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse, apresentando esse aplicativo. E espero que esse aplicativo também te ajude de alguma forma. Eu uso ele várias vezes, uso o mesmo, porque, às vezes, você quer criar um texto, mas você falando esse texto, ele consegue elaborar esse texto melhor. Você consegue elaborar falando e elaborando o texto, sabe? Você consegue criar esse texto aí e poder jogar nos seus projetos. Aí, aqui tem alguns comentários que eu acho legal. Ele é perfeito. Poderia ser mais perfeito ainda se pudesse traduzir em tempo real também. Isso aqui seria maravilhoso, né? Depois, eu vou fazer um vídeo sobre o melhor tradutor que eu já encontrei na Play Store, que é mais barato, gratuito, né? O melhor aplicativo que encontrei. Rápido, fácil, preciso. Ele realmente é muito bom. E alguns comentários aqui que a pessoa não gosta e tal, sempre tem, mas ele é muito bom. Ó, excelente aplicativo, uso para treinar idiomas. Excelente para quem deseja aprimorar. Sabe o que eu faço com esse aplicativo também? Eu mudo o idioma dele, pego, coloco o inglês e ele vai traduzindo o que a pessoa está falando em inglês. Depois eu traduzo no aplicativo de tradução e tem acesso, né? A tradução daquilo que foi falado no vídeo. Então, por exemplo, estou assistindo o vídeo e ele ainda é isso. Eu copio ele. Eu transcrevo ele nesse aplicativo. Copio o texto e traduzo. É o que está sendo dito lá. Tem uma noção, né? Bom, valeu. E até a próxima. E até a próxima.